Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Estamos de volta para a nossa segunda videoaula da Boneca Maria. Caiu de paraquedas nesse vídeo? Vou te atualizar. Essa é a segunda de três aulas dessa linda bonequinha aqui, a Maria. Quer fazer ela também? É muito simples. Aqui na descrição do vídeo, eu deixei o link da primeira videoaula onde fizemos todas essas pecinhas aqui. A cabecinha, o corpinho já com a sainha, olha só. Pause esse vídeo, vai lá, assiste, deixa o joinha lá no vídeo e volta para a gente continuar. Vocês que já estão com as pecinhas prontinhas aí, não vamos perder mais tempo. Mas antes, para não perder o costume, deixa o seu joinha. O seu joinha é muito importante, muito mesmo. Ele ajuda demais para o crescimento do nosso canal, sem contar, né? O joinha é de graça e não cai o dedinho. Comenta bastante aqui embaixo. Adoro ler os comentários de vocês, deixar o meu joinha, o meu coraçãozinho. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de fazer essa lindeza. Não é inscrito ou inscrita. Como assim? Se está gostando de tudo que está vendo por aqui, aproveita, vem aqui, se inscreve e ativando o sininho em todas as notificações. Cada vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado ou notificada e já pode vir aqui conferir o que eu trouxe para a gente. E caso vocês queiram apoiar o canal, eu deixo uma opção na descrição de todos os vídeos e nós temos aqui também o Valeu. Com o meu fio Amigurumi na cor Aquário, mesma agulha 2,5, vamos fazer os sapatinhos da nossa bonequinha Maria. Eu vou começar aqui, pessoal, fazendo o meu nozinho inicial, ok? Vou subir aqui sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui eu já marco a minha carreira. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pular uma correntinha e vou voltar trabalhando cinco pontos baixos, ok? Um para cada alcinha de corrente. Porém, para que eu tenha aqui uma peça sem aqueles buraquinhos, eu não vou pegar aqui, ó, onde a gente geralmente pega, ok? Eu vou pegar em uma alcinha que fica atrás da correntinha, tá vendo? Aqui é a frente dela, aqui atrás, tá vendo? Essa alcinha aqui. É um pouquinho mais difícil? Sim, é, porém, pessoal, vale muito a pena para a gente ter um resultado perfeitinho sem aqueles buraquinhos, ok? Então, vamos lá. Cinco pontos baixos. Tá vendo, ó? Atrás da correntinha. Um. É só ter um pouquinho de paciência que vai. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco, ok? Olha só que perfeitinho. Agora, pessoal, na última alcinha aqui de trás, eu vou fazer três pontos baixos juntos, na mesma alcinha. Então, eu fiz um, fiz dois, fiz três, ok? Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. E agora, eu vou repetir. Cinco pontos baixos e no último pontinho, três pontos baixos juntos. Mas agora, notem, a gente pega, ó, no pontinho normalmente, ok? Então, ó, um, dois, fica um pouquinho mais apertado agora, tá, pessoal? Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui no último, um pouquinho mais apertado, a gente vai fazer três pontos baixos juntos, ok? Olha só. Finalizei a carreirinha, totalizei aqui dezesseis pontos baixos. Nossa próxima carreirinha, a gente novamente começa com cinco pontos baixos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, pessoal, nós vamos fazer três aumentos. Então, eu venho aqui, ó, faço o meu primeiro aumento, dois pontinhos no mesmo pontinho. Faço aqui no pontinho seguinte o meu segundo aumento. E no pontinho seguinte o meu terceiro aumento, ok? E agora, a gente repete. Cinco pontos baixos e no finalzinho, três aumentos. Finalizo a carreirinha e aqui a gente totaliza vinte e dois pontos baixos. Próxima carreirinha, novamente, a gente começa com cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora, pessoal, aqui na curvinha, nós vamos trabalhar por três vezes um ponto baixo e um aumento. Então, ó, um ponto baixo e um aumento. Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. E mais uma vez, um ponto baixo e um aumento, ok? E agora, a gente repete. Cinco pontos baixos e aqui na curvinha por três vezes um ponto baixo e um aumento. Finalizei a carreirinha, totalizei aqui agora vinte e oito pontos baixos. Próxima carreirinha, novamente, a gente começa com cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui por três vezes dois pontos baixos e um aumento. Então, ó, um, dois, um aumento. Mais uma vez, um, dois, um aumento. Mais uma vez, um, dois, um aumento, ok? Agora, a gente repete. Cinco pontos baixos e aqui no finalzinho por três vezes dois pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreirinha, totalizei aqui trinta e quatro pontos baixos. E, pessoal, como eu disse no comecinho, dá um pouquinho mais de trabalho, mas olha que perfeito que fica a peça, sem aqueles buraquinhos feios, olha só. Muito, muito perfeitinho, tá vendo? Então, vamos lá. Pessoal, agora, nós vamos trabalhar aqui cinco carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho apenas, num total de cinco carreirinhas, ok? Eu vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta pra continuar. Terminei as minhas cinco carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, olha só que lindeza. Agora, pessoal, nós vamos começar a fechar aqui o sapatinho da nossa bonequinha. Vamos começar aqui, pessoal, a carreirinha fazendo seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Agora, nós vamos trabalhar aqui oito diminuições, ok? Oito diminuições. Deixa eu dar uma dica. Deixe, pessoal, essa alcinha aqui da agulha bem justinha na agulha, pra gente não ter buraquinhos aqui nas diminuições, tá? No pontinho da diminuição. Então, ó, deixe bem apertadinha. Então, ó, um... Dois, ok? Três. Quatro. Cinco. Seis. Opa. Opa. E pra finalizar, vamos fazer doze pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Finalize e marco a minha carreira e aqui a gente totaliza vinte e seis pontos baixos. Olha só como que já está, tá vendo? Agora, pessoal, nossa próxima carreirinha, a gente vai começar com quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro, ok? Agora, nós vamos fazer seis diminuições. Vamos lá. Um. Dois. Ficou largo aqui o meu pontinho, pessoal. Então, eu vou refazer, ó. Dois. Dois. Três. Quatro. Opa. Cinco. Dois. E seis. E pra finalizar, vamos fazer dez pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Finalizo e marco a minha carreira e aqui totalizo vinte pontos baixos. Olha só. Nossa próxima carreirinha. Nossa próxima carreirinha, a gente novamente vai começar com quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui duas diminuições, tá? Agora, agora fica um pouquinho mais difícil, tá? Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Então, ó. Fiz uma. E fiz duas. Cuidado pra não se perder aqui nos pontinhos. Ó. Duas diminuições. E pra finalizar, vamos fazer doze pontos baixos, ok? Um. Fica tudo amassadinho agora, pessoal, mas já já vai criar forma, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Finalizo, marco minha carreira e aqui eu totalizo dezoito pontos baixos, ok? Já já vocês vão ver a mágica acontecer aqui nesse pezinho. Agora, pessoal, o que que a gente vai fazer aqui? Duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho apenas. Duas carreirinhas. Vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Ainda não coloquei enchimento, tá, pessoal? Agora, a nossa última carreirinha aqui do sapatinho será uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo, porém pegando nas alcinhas de trás, ok? Então, agora, pontinho sobre pontinho nas alcinhas de trás. Finalizei a minha carreirinha de pontos baixos nas alcinhas de trás. Aqui a gente pode tirar o marcador e cortar apenas para o arremate. O mesmo arremate que fizemos juntos no início da aula, tá? Vou arrematar aqui e já vou colocar o enchimento, tá, pessoal? E seguinte, cuidado com o enchimento aqui no pezinho, porque nós temos aqui carreiras com diminuições. Então, se vocês, né, colocarem aí muito enchimento, esses pontinhos com diminuições, eles se arreganham facilmente, tá? Então, ó, cuidado com o enchimento. Pessoal, olha só, coloquei o enchimento e notem, não coloquei até a boca, porque a gente vai continuar trabalhando aqui para que o enchimento não fique saindo na agulha. Notem, ó, criou forma, para de colocar enchimento. Eu sei que algumas pessoas adoram esse tal enchimento, exageram, e aí não fica legal. A gente tira o formato da peça, né, porque a peça já tem um formato original, esturrica, estica os pontinhos e fica com o enchimento aparecendo, o que não é esteticamente bonito, né? Então, olha só, criou forma, bonitinho, não tem nada murcho, parou, ok? Olha que perfeitinho. Então, vamos continuar. Peguei aqui, ó, o meu filme gurumi branco, que é a cor da meinha da minha bonequinha, mesma agulha. O que que a gente vai fazer aqui? Eu vou conectar o fio, daquele jeitinho que a gente tá fera já, e nós vamos fazer o que aqui, pessoal? Contando essa carreirinha que a gente está conectando o fio, vamos trabalhar cinco carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, ok? Contando essa aqui, cinco carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, ok? E só pra dar aquela relembrada, a nossa carreirinha tem dezoito pontos baixos, ok? Vou aqui fazer as minhas cinco carreirinhas, façam aí, a gente já volta pra continuar. Pessoal, terminei as minhas cinco carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, posso tirar o meu marcador, cortar apenas para o arremate, mesmo arremate, ok? Pessoal, pecinha arrematada e já coloquei aqui mais um pouquinho de enchimento. Deixa eu aproveitar e falar do enchimento. Seguinte, pessoal, até um pouquinho mais da metade da perna, a gente vai colocar enchimento normalmente, ok? Se aproximando do finalzinho, a gente vai afunilar com o enchimento, ok? Então, eu vou explicando tudo isso, mas só no caso de ter algumas pessoinhas aí que dão aquela avançada no vídeo, que, aliás, não avança em o vídeo, hein? Então, vamos lá, pessoal. Peguei aqui o meu fio amigurumi na cor chantilly, vamos dar continuidade aqui no nosso trabalho. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou conectar aqui o meu fio e nós vamos trabalhar aqui, pessoal, com o fio amigurumi na cor chantilly ou qualquer outra cor que você tenha escolhido pra fazer a pele aí da sua bonequinha Maria, nove carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Contando essa carreirinha que a gente está conectando o fio, nove carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, ok? Então, eu vou aqui fazer as minhas nove carreirinhas. Façam aí as nove carreirinhas de vocês e a gente já volta pra continuar. Pessoal, terminei aqui as minhas nove carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Coloquei aqui o enchimento e notem que agora eu já estou afunilando, tá? Olha só. Agora, o que a gente faz aqui? Novamente, a gente tira o marcador, corta apenas para o arremate, pois agora a gente já vai finalizar aqui com a cor do short, tá? Então, eu vou arrematar aqui e volto com vocês. Peça arrematada. Peguei aqui o meu fio amigurumi hortência. A agulha a gente está continuando com a mesma, só estamos usando essa. O que a gente vai fazer aqui com o fio amigurumi hortência? Ou qualquer outra cor que vocês tenham escolhido. Vamos conectar o fio e vamos trabalhar agora, pessoal, quatro carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. E vamos dar uma relembrada. Nossa carreirinha tem 18 pontos baixos, ok? Então, agora, pessoal, contando essa carreirinha aqui, ó, que a gente conectou, quatro carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta para continuar. Pessoal, finalizei aqui as minhas quatro carreirinhas, já coloquei todo o enchimento necessário. Olha só como tem que ser, tá vendo? Aí é o seguinte, a gente pode tirar o nosso marcador e a gente vai agora fechar essa perninha. Mas antes, muita atenção, nós vamos dobrar aqui, se certificando que o pezinho, ó, está bem centralizado aqui, bonitinho, ok? Isso é importante para a gente ter os pezinhos retinhos. Olha só, tá vendo? Uma pontinha aqui, uma pontinha aqui, um cantinho, né? E o pezinho aqui, ó, centralizado. Mas notem que o meu ponto não está nos cantinhos. A gente precisa deixar o ponto aqui no cantinho para poder fechar. Então, não importa onde vocês tenham finalizado, né? Porque na hora de conectar aqui, vocês podem ter conectado mais para cá, mais para cá, enfim. Isso não importa. Então, depois que vocês trabalharam aí as quatro carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, vão dobrar, se certificar que está tudo retinho aqui, ó. E aí, fazer pontos baixos extras, tá, ó, até o pontinho chegar no cantinho, ok? Quantos? Isso vai depender de onde você finalizou, ok? Chegou aqui no cantinho, pessoal, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai fechar, ó, fazendo pontos baixos aqui, ó, de um lado para o outro, ok? Então, olha só. Agora, a gente vai fechar aqui fazendo pontos baixos. Pegando dos dois lados. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E, pessoal, vou fazer o último bem aqui no cantinho, tá? Porque eu quero apenas oito pontinhos, olha só. Ok? Corto, deixando o fio para costurar, não precisa ser muito, pois serão apenas esses oito pontinhos, ok? Aí, pessoal, perninha praticamente pronta. Já vamos trabalhar aqui o detalhe da bota, ok? Então, ó, mesma agulha. Agora, eu vou pegar aqui o fio da cor da botinha dela, do sapatinho dela, que é o fio amigurumi aquário. Vamos lá. Como a gente vai fazer esse detalhe? Primeira coisa, posição, pezinho apontado para vocês, ok? Vamos trabalhar aqui nessas dezoito alcinhas que ficaram. Trabalhamos nas alcinhas de trás. Agora, a gente vai trabalhar nas alcinhas da frente. Nós temos aqui, pessoal, dezoito alcinhas, ok? E o que a gente vai fazer aqui agora? Agora, vamos conectar o fio daquele jeitinho que a gente já está acostumado. Arrematando o fio, tá? Aqui eu faço aquele ponto baixíssimo, que não conta como um pontinho. E agora a gente vai trabalhar aqui, pessoal, um ponto baixo e no pontinho seguinte um aumento. Um ponto baixo, no pontinho seguinte um aumento, ok? E a gente vai fazer isso aqui, pessoal, por toda a nossa carreirinha. Um ponto baixo e um aumento, ok? Vou fazer aqui, façam aí e a gente já volta para continuar. Pessoal, terminei aqui a minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento, olha só. E totalizei vinte e sete pontos baixos, ok? Agora, para finalizar, vamos fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho, apenas uma carreirinha, ok? Vou aqui fazer a minha, façam aí e a gente já volta para continuar. Finalizei a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Gente, olha que coisa mais linda que ficou esse sapatinho, essa botinha, enfim. Fala sério. Aqui, pessoal, é só tirar o marcador, cortar apenas para o arremate, o mesmo arremate que a gente já fez juntos. Aí aqui você faz o quê, ó? Leva o fiozinho e quando chegar aqui, ó, bem encostadinho na perninha, é só levar o fio, sair em algum cantinho, apertar, cortar e afofar, tá? E aí, pessoal, já vou deixar dicas aqui antes que eu me esqueça. Eu não vou colocar nada aqui, tá? No sapatinho dela, mas vocês podem colocar lacinhos, qualquer coisinha, sabe? Para deixar ainda mais perfeito esse sapatinho, tá? E aí, ó, não se esqueçam, se vocês postarem, seja no Instagram, seja no Facebook, me marquem, tá? Eu sempre deixo o meu Instagram e Facebook na descrição de todos os vídeos. E se você me marcar, eu reposto nos meus stories, ok? Pessoal, pezinho, perninha finalizada, tá? Vou fazer a minha outra perninha em off, quando eu finalizar essa aula. Faça aí a sua segunda perninha e reserve para a gente continuar. Fio amigurumi chantilly, mesma agulha 2,5. Vamos agora fazer as mãozinhas e bracinhos da nossa bonequinha. Eu já me adiantei, fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos. Dois pontinhos, sob cada pontinho, aqui no caso, por toda a carreirinha. Terminei a minha carreirinha com aumentos, totalizei aqui 12 pontos baixos. Próxima carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Por toda a carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Terminei a carreirinha de três pontos baixos e um aumento. E totalizei aqui 15 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar uma carreirinha de ponto baixo, sob ponto baixo. Pontinho, sob pontinho, apenas uma carreirinha. Pessoal, finalizei a minha carreirinha de ponto baixo, sob ponto baixo. Agora, nessa carreirinha que a gente vai trabalhar, nós vamos fazer o dedinho da nossa bonequinha. Então, eu vou fazer ela toda com vocês. Vamos começar fazendo sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Agora, muita atenção. Nesse próximo pontinho, pessoal, nós vamos trabalhar quatro pontos altos fechados juntos, ok? Então, vamos lá. O ponto alto. Lacei, venho no pontinho, busquei, tirei dois, ok? Fico aqui com dois. Lacei no mesmo pontinho. Busquei, tirei dois. Fico aqui com três. Lacei, busquei no mesmo pontinho. Tirei dois. Fico aqui com quatro. Lacei no mesmo pontinho. Tirei dois. Espera aí que ficou um fiozinho. Ok? Agora, eu fico aqui com cinco alcinhas na agulha, ok? Agora, eu tiro todos juntos. Olha só. Então, fizemos aqui no mesmo pontinho, quatro pontos altos fechados juntos. Agora, pessoal, eu vou fazer assim porque facilita. Depois, a gente vira aqui o dedinho. Eu finalizo fazendo sete pontos baixos. Venho aqui, ó. Faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Finalizo, marco a carreirinha. Aqui, a gente continua, pessoal, com quinze pontos baixos, tá? Porque aqui, nós fizemos quatro pontos altos, mas fechamos juntos. Então, fica aqui só um pontinho. Pego a bundinha da agulha e faço o que aqui agora, ó? Viro esses pontinhos. Olha só que coisinha mais linda. Tá vendo? Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Ok? Pontinho sobre pontinho. E aqui, ó, notem que a gente tem só um pontinho. Ok? Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Agora, olha o pontinho aqui dos pontos altos, tá vendo? Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Finalizo a carreirinha. Pessoal, principalmente você que é iniciante. Contar é a melhor coisa que a gente faz nos amigurumis. Amigurumi é matemática. Então, se você é iniciante, acabou de aprender aí o básico do amigurumi, conte, pessoal. A gente tem aí um resultado. Então, a gente precisa chegar nesse resultado. E contando é a melhor forma de vocês não se perderem, tá? Caso, como eu disse, você seja iniciante e tenha acabado de aprender o amigurumi. Ok? Olha só que coisa mais perfeita. Próxima carreirinha, três pontos baixos e uma diminuição. Ok? Vamos lá. Opa. Dois. Três. E uma diminuição por toda a carreirinha. Terminei a carreirinha de três pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui doze pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar três carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, ok? Pontinho sobre pontinho, apenas três carreirinhas. Finalizei as minhas três carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui eu tiro o marcador. Corto apenas para o arremate, mesmo arremate, ok? Pessoal, pecinha arrematada. Peguei agora o meu fio amigurumi azul quente, mesma agulha. O que que a gente vai fazer aqui agora? Vou conectar o meu fio e vamos trabalhar, pessoal, duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Contando essa que estamos conectando o fio, ok? Duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. E nossa carreirinha, só para lembrar, tem doze pontos baixos. Finalizei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Já coloquei enchimento aqui na pontinha da mão. E, pessoal, antes que eu me esqueça, o enchimento aqui é a mesma coisa da perninha. Até a metade a gente completa, da metade para o final a gente afunila, para o bracinho ter caimento, ok? Então, vamos lá dar continuidade. Agora, pessoal, nossa próxima carreirinha será uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo, porém, pegando nas alcinhas de trás, ok? Então, agora, ponto baixo sobre ponto baixo nas alcinhas de trás. Finalizei a minha carreirinha de pontos baixos nas alcinhas de trás. Agora, pessoal, pegando nas duas alcinhas normalmente, vamos trabalhar aqui doze carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho, apenas doze carreirinhas, ok? Eu vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta para continuar. Olha esse dedinho, gente! Pessoal, terminei as minhas doze carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Posso tirar o meu marcador e agora a gente vai fechar da mesma forma que a gente fechou a perninha. Só que aqui, pessoal, nós temos um porém também. A gente vai dobrar e se certificar que o dedinho está bem aqui no cantinho, tá? Isso é importante para que quando a gente for costurar lá, o dedinho fique bonitinho, ok? Então, você vai dobrar aqui bonitinho, ó, e se certificar que o dedinho está na direção do cantinho. O meu, pessoal, acabou que o último pontinho ficou aqui no cantinho já. Se quando você dobrar o seu último pontinho não esteja aqui, ó, é só fazer alguns pontinhos extras, tá? Para chegar o pontinho no cantinho, tá? O importante é dobrar e deixar o dedinho na direção do cantinho, ok? Coloquei o enchimento respeitando a quantidade, tá? Isso é muito importante. E agora a gente vai fechar, ok? Então, olha só, deixa eu só apertar o meu pontinho aqui. Vamos fazer cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro e o último aqui no cantinho. Cinco. Corto deixando o fio para costurar. Obviamente, não precisa ser muito, pois serão apenas esses cinco pontinhos, tá? Agora, pessoal, a gente já vai trabalhar a manguinha aqui. Então, o que a gente vai fazer? Mesmo agulha, mesmo fio, a gente vai fazer o seguinte, tá? Tá? Então, ó, posição. A mãozinha apontada para o outro lado, ok? E o ombrinho, ó, apontado para você. O que a gente vai fazer aqui nessa primeira carreirinha? Nós vamos trabalhar nessas doze alcinhas, ok? Nessa primeira aqui, pessoal, a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento. Então, olha só, eu conecto o meu fio daquele jeitinho que a gente já está super acostumados, tá? Deixa, ó, deixa o fiozinho para o arremate, conecto, faço um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai trabalhar aqui nessa primeira carreirinha um ponto baixo, ok? No pontinho seguinte, um aumento. Opa, aqui, enrosquei aqui no fiozinho. Por toda a nossa carreirinha, um ponto baixo e um aumento. Terminei a minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento, olha só. Nossa próxima carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Eu vou mudar o comecinho. Eu começo fazendo um ponto baixo. E no pontinho seguinte, eu faço um aumento. A partir daqui, vamos trabalhar nessa carreirinha agora por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. Opa, aqui ficou um fiozinho. Cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. Me restou aqui um pontinho de base. Nele, eu faço um ponto baixo. Finalizo e marco a minha carreira. E aqui, totalizo vinte e quatro pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, ok? Pontinho sobre pontinho apenas, duas carreirinhas. Vou aqui fazer as minhas. Façam aí e a gente já volta pra continuar. Pessoal, terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Já aproveitei, tirei o marcador, já arrematei. O arremate aqui é o mesmo, tá? Só que a gente vai levar aqui dentro por algumas alcinhas bastante, cortar rente, passar um pingo de cola, tá? Aqui a gente não dá nozinhos, tá? Pra não ficar um carocinho. Aí eu já aproveitei e peguei o meu fio amigurumi brilho azul bique, mesma agulha. E a gente vai fazer aqui agora, pra dar acabamento, uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Ok? Então, aqui é muito simples, pessoal. Uma carreirinha apenas de ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou aqui fazer a minha. Façam aí e a gente já volta pra continuar. Terminou, pessoal? É só cortar o fio e fazer o acabamento aqui, o arremate, desculpa, da mesma forma que nós já fizemos. Ok? Depois é só levar o fiozinho, cortar rente, passar um pingo de cola. Pessoal, finalizei a minha carreirinha de acabamento com o fio amigurumi brilho. Tá secando a cola aqui, tá vendo? Eu passei o fiozinho por alcinhas, cortei rente, passei uma colinha bem delicada aqui. Está secando. Olha só que perfeição, pessoal. O meu segundo bracinho e mãozinha eu vou fazer em off, tá? Quando eu finalizar essa aula. Faça aí o seu segundo bracinho, mãozinha e reserve pra gente continuar. Fio amigurumi mostarda, mesma agulha. Vamos agora fazer o cabelinho da nossa boneca Maria. Eu já me adiantei, fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos. Dois pontinhos sob cada pontinho. Aqui no caso, por toda a carreirinha. Finalizei a carreirinha de aumentos, totalizei aqui doze pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo e um aumento. Finalizei a carreirinha de um ponto baixo e um aumento, totalizei dezoito pontos baixos. Próxima carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Mudo o comecinho, começo com um ponto baixo e um aumento. E a partir daqui, sigo nessa carreirinha por duas, desculpa, por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. Me restou um pontinho de base. Nele, eu faço um ponto baixo, finalizo, marco minha carreira e totalizo aqui vinte e quatro pontos baixos. Próxima carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreirinha de três pontos baixos e um aumento, totalizei trinta pontos baixos. Próxima carreirinha, quatro pontos baixos e um aumento. Mudo o comecinho, começo com dois pontos baixos e um aumento. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, quatro pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui nessa carreirinha, quatro pontos baixos e um aumento. Opa! Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, quatro pontos baixos e um aumento. Me restaram dois pontinhos de base e sob cada um eu faço um ponto baixo. Finalizo e marco a minha carreira e aqui totalizo trinta e seis pontos baixos. Próxima carreirinha, cinco pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, cinco pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreirinha de cinco pontos baixos e um aumento e totalizei aqui quarenta e dois pontos baixos. Próxima carreirinha, seis pontos baixos e um aumento. Mudo o comecinho, começo com três pontos baixos e um aumento. A partir daqui, eu sigo nessa carreirinha por cinco vezes, seis pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, seis pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, seis pontos baixos e um aumento. Me restaram três pontinhos de base. Sob cada um, eu faço um ponto baixo. Finalizo, marco a minha carreira e aqui totalizo quarenta e oito pontos baixos. Próxima carreirinha, sete pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, sete pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreirinha de sete pontos baixos e um aumento, totalizei cinquenta e quatro pontos baixos. Próxima carreirinha, oito pontos baixos e um aumento. Eu mudo o comecinho, eu começo com quatro pontos baixos e um aumento. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, oito pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, oito pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, oito pontos baixos e um aumento. Me restaram quatro pontinhos de base. Sob cada um, eu faço um ponto baixo. Finalizo, marco a minha carreira e aqui eu totalizo sessenta pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui sete carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho, apenas, nada mais que isso, num total de sete carreirinhas. Eu vou aqui fazer as minhas sete, façam aí as de vocês e a gente já volta pra continuar. Pessoal, terminei as minhas sete carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, olha só. Agora, a gente pode tirar o marcador aqui, ok? E o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Só tirei o marcador, ok? Vamos começar a trabalhar as tirinhas do cabelo. Muita atenção, pois serão repetições em toda a carreirinha, tá? Então, como a gente vai fazer? Um ponto baixo, ok? Fiz aqui um ponto baixo. Vou subir trinta e sete correntinhas. Trinta e sete correntinhas. Fiz aqui as minhas trinta e sete correntinhas, ok? O que que a gente vai fazer aqui agora? Vamos laçar, pular duas correntinhas e voltar trabalhando meio pontos altos. Será, pessoal, um meio ponto alto para cada alcinha de corrente, ok? No final, teremos trinta e cinco meio pontos altos. Pra quem não sabe, o meio ponto alto é assim. Lacei, aí eu pulei duas correntinhas, busco o fio. Fico com três alcinhas aqui na minha agulha, ok? Aí eu tiro tudo junto. Vamos mais uma vez? Lacei, alcinha seguinte, busquei. Três alcinhas na agulha, tiro tudo junto, ok? Então, a gente vai fazer um meio ponto alto para cada alcinha de corrente até o finalzinho. No final, teremos trinta e cinco meio pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho das correntes, trabalhei aqui trinta e cinco meio pontos altos, ok? Olha só, não estou contando as duas correntinhas que fiz aqui, ok? Que eu pulei para a gente fazer o primeiro meio ponto alto. Não estou contando elas, ok? Estou contando apenas os meio pontos altos. Então, fiz aqui trinta e cinco meio pontos altos. Aí, pessoal, lembra que fizemos aqui um ponto baixo antes de subir as correntes? As correntes, desculpa. Nós vamos fazer aqui na base desse ponto baixo mais um meio ponto alto. Então, olha só, eu vou entrar aqui desse jeitinho, ok? Olha só, e fazer mais um meio ponto alto. Olha como que ficou. Então, a gente totaliza aqui agora trinta e seis meio pontos altos. Trinta e cinco nas correntinhas e um na base do ponto baixo, ok? Aí, a gente vai seguir aqui, ó, para o ponto de base seguinte e fazer um ponto baixíssimo, ok? Então, esse é o padrão da tirinha que a gente vai repetir até o finalzinho. Vamos fazer mais um? Então, o que a gente faz aqui agora? Fizemos o baixíssimo. A gente vem no ponto, ó, no pontinho de base seguinte, faz um ponto baixo. Sobe trinta e sete correntinhas. Fiz aqui as minhas trinta e sete correntinhas. Laço, pulo duas correntinhas, venho aqui na terceira e faço o meu primeiro meio ponto alto. E sigo fazendo um meio ponto alto para cada alcinha de corrente, totalizando no final trinta e cinco meio pontos altos. Pessoal, ó, trabalhei aqui os meus trinta e cinco meio pontos altos, ok? Aí, eu laço e faço mais um aqui na base do ponto baixo que fizemos antes de subir as correntes, ok? Aí, eu venho aqui no ponto baixo de base seguinte, faço um baixíssimo. E aí, eu repito tudo novamente. Ponto de base, ó, o ponto de base seguinte. Um ponto baixo, subo as correntinhas. Então, pessoal, esse é o padrão das tirinhas que a gente vai repetir até o finalzinho. No final, teremos trinta tirinhas, ok? Se restou alguma dúvida, eu acredito que não, é só voltar aqui um pouquinho o vídeo. Agora, se sobrou dúvida, pode voltar o vídeo. Avançar nunca. Voltar pode, tá? E aí, você tira qualquer dúvida que tenha restado. Vou trabalhar aqui as minhas tirinhas, desculpa, e já volto com vocês. Pessoal, terminei todas as minhas tirinhas. Foram aqui, no total, trinta tirinhas, tá? Finalizei aqui o último pontinho com um ponto baixíssimo. Corto apenas para o arremate, pois eu vou colar o cabelinho, ok? Vocês têm também a opção de costurar. Aí, fica a critério de cada um. Agora, pessoal, vou colocar o fio aqui na minha agulha pra gente arrematar. Fio na agulha, um arremate muito simples. Último pontinho trabalhado, tem o pontinho aqui da frente, ó. Daquele jeitinho. Deixa eu só ver aqui onde tá meu último pontinho, ó, que escondeu aqui. Ok? Vou lá pra trás. Puxo aqui, ajusto, olha só. Aqui, pessoal, eu levo por algumas alcinhas. Vou levar mais um pouquinho. E eu posso dar um nozinho aqui, tá? Porque o cabelinho vai ficar coladinho na cabeça. Então, não tem problema. Corto. Deixa eu cortar um pedaço desse fiozinho também do anel mágico. E tá pronto o cabelinho da nossa boneca. E deixa eu dar um recado muito importante. Sei que aí do outro lado da telinha tem pessoas ansiosas. Então, o seguinte, aguardem, aguardem a parte da montagem, pessoal. A montagem faz parte da receita. O cabelinho, ele tem o lugar certinho pra ser encaixado, a quantidade de tirinhas certas pra fazer as tranças, pra fazer os amarradinhos aqui do lado. E isso vale também pras perninhas e bracinhos. Tudo tem o lugar certinho pra ser costurado, a carreira certinha pra gente ter um trabalho perfeitinho. Então, aguentem a ansiedade. Uma dica que eu dou, já vá fazendo aí outro cabelinho pra uma segunda bonequinha. Faça aí várias e já deixem prontinhas aí. Só faltando a terceira e última parte, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso. E você já vai ter mais bonequinhas Maria prontinhas aí, ok? Então, essa aula, pessoal, a gente vai encerrar ela por aqui. Fizemos o cabelinho da nossa boneca, fizemos aqui o bracinho, as mãozinhas. Lembrando que o segundo bracinho e a segunda perninha, pessoal, eu vou fazer agora em off, tá? Então, olha só. O pezinho, a perninha, tudo prontinho. Então, pessoal, essa aula eu encerro por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Já, já estou aparecendo aqui com a terceira e última aula, onde a gente vai fazer as pecinhas que faltam. Já vamos montar a nossa linda boneca Maria. Peço a gentileza aí, dá um confere se você deixou o joinha. Não deixou? Deixe o seu joinha, comenta bastante aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês acham que vão gostar de fazer. Dá um confere aqui. Não é inscrito ou inscrita? Então, aproveita, se inscreve, ativando o sininho em todas as notificações. Cada vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado ou notificada. E já pode vir aqui conferir o que eu trouxe pra gente. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. E até a próxima aula. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês.